Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 um pouquinho, o senhor respondeu sobre o novo navio polar, mas eu gostaria de insistir um pouquinho, o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre ele, sobre a discapacidade, alguma coisa sobre o futuro, porque o Ali Rangel daqui a pouco ele não vai ter mais condições de dar esse suporte em parceria com o Almirante Maximiano, então evidentemente a Marinha olhando para frente já pensou nessa necessidade de um novo navio, mas o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa capacidade, o que ele vai acrescentar para a gente no futuro? Quanto vai custar, por favor? Que seja, quanto ele vai custar também? Eu não posso dizer quanto vai custar, porque o Estado dele que vai postuir, ele já vai colocar como meta o que eu for dizer, então eu tenho um orçamento já estabelecido dentro da Ministra da Defesa, e esse orçamento é da ordem adequada. Até 750 milhões de reais, até 750 milhões de reais. É claro que nós estamos fazendo agora documentos, request for information, request for proposal, mas aqueles que apresentarem essa proposta a menor possível, evidentemente nós vamos trabalhar. É importante nesse caso, como é um navio que é sendo muito mais moderno que o Parirongel, ele terá capacidade logística, que é a missão principal, mas também poderá incorporar tecnologias que favoreçam a pesquisa. De alguma maneira também a área de pesquisa vai se somar ao Almirante Maximiano, que tem essa missão como prioritária. Então, o novo navio de apoio no Antártico, ele busca uma modernidade, em termos logísticos, de capacidade ampliada, redução de tripulação. Com isso, favorecerá o embarque de pesquisadores. De certa maneira, então, ele vai ser um navio de apoio no Antártico, de viés logístico, mas também terá um viés de pesquisa. Terá capacidade de transportar helicópteros em ambiente protegido, que não é o caso do Parirongel, da maneira que nós estamos imaginando. Ele será um navio que terá autonomia adequada, todas as necessidades ambientais estarão aprimoradas, de comunicações, em termos satelitais e internet, e também terá capacidades superiores em termos de resistência a enfrentamento ao mar. Então, a perspectiva é um navio que será construído no Brasil, isso é muito importante. Essa construção no Brasil vai ajudar a nossa construção naval, a geração de emprego diretos e indiretos, mas é importante frisar que o valor que eu mencionei, seguramente, faremos muita força para que esse recurso seja bem menor. Obrigado. Obrigado. De nada. Obrigado.